É falta para o time Do Asa, olha o Kleber, bateu forte para o gol, desviu GOOOOOOOL O Asa Num chutaço do Kleber Olha a jogada do time do Asa, levantamento na área, Júlio Viçosa GOOOOOOOL Mas não vale, está impedido, diz a vitragem Impedimento marcado no Júlio Viçosa Na cobrança do Daniel, bateu forte para o gol, largou o goleiro, olha o gol do Corinthians Não vale, o ato anula o gol do Corinthians Caique, faz levantamento para a área, para o Catanha, arrumou, para o Tozinho de bicicleta, golaço GOOOOOOOL Braço do Corinthians A marca do atilheiro Tozinho Vamos ver a cobrança agora, Daniel, correu para ela, bateu no travessão Babilopes, boa bola para o Kleber Avançou, está na área, olha a batida, um canhão no travessão 1x1 é o placar da partida, olha o Cleiton, bateu para o gol, golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Asa Um golaço de Cleiton, cobrando falta Danilo Bahia para Júlio Viçosa Olha a batida, na trave E aí ... ... ...